Fala meu povo e minha pova, aqui é o Martinês e vamos aí ao nosso último jogo da liga, jogando de Boros Bully. E não esqueça, como é o último jogo da liga, fica até o final do vídeo aí, que no final tem uns comentáriozinhos extras aí sobre o deck, sobre posturas, né? E um pouquinho sobre a liga, né? Sempre passando um pouquinho de informação aí, sobre o nosso querido e glorioso joguinho de cartas aí. Quero começar assim, claro. É uma mão boa, né? Tem uma interação, uma mão excelente aí, né? Isso é um deck estranho, né? Você abre uma mão com um Bolt, um Lightning Axe, um Battle Screech, um Trabem. Não me parece uma mão boa, né? Mas no contexto do deck é uma mão excelente, né? Faltando aí só a quarta lente branca, né? O que eu acredito que vai vir, né? Não é possível. No possible play e é o dial pra ganhar uns minutinhos. Estamos aí contra o 1000kkk. Great Fournays, Welding Jar, um Ornitóptero. Um Affinity meio diferenciado aí, hein? Usando Ornitóptero e o Eldin Jar de main. O Eldin Jar talvez use, né? De side ali, né? Mas o Ornitóptero não é tão comum não. Vamos ver qual que é a build. Bone Spliter. Acho bacana, acho legal decks diferentes assim, né? Então, montanha e vamos bater um aqui, né? Que eu tenho o Bolt aqui. Caso ele equipe, dá pra dar um Bolt. Porque eu não vou dar o Bolt agora. Porque ele tem o Eldin Jar pra regenerar o Ornitóptero, é inútil. E de tudo, se tudo der errado, a gente estoura a Clou, né? Essa, assim, é uma coisa importante de se fazer, hein? Tentar achar a quarta mana aí. Interessante, quando você pega um deck diferentinho aí, né? Você fica meio, meu Deus, o que fazer, né? Ele não pode atacar sozinho, né? Então, o cara tenta fazer um Affint um pouco mais agro aí, né? Mais explosivo, né? Branco. Cara, ele vai equipar ali, vamos equipar aí, velho. Aí, ó. O que que acontece? Eu vou dar o Bolt aqui, tá? Aí, o Eldin já regenera. Quando a criatura é regenerada, tá? Ela sai do combate. Por isso, eu não vou levar dois de dano, tá? É o terço da regeneração. Então, esse foi o motivo pelo qual, né? Eu comprei outro Bolt. Nossa, a mão hoje tá... Hoje o deck resolveu compensar aí, né? Vamos dar o Bolt aqui, né? Porque o outro bicho não ataca sozinho, né? E bater um. Né? Esse aqui, ele não ataca sozinho, né? Bloquear, ele pode bloquear sozinho, né? Faz um pouquinho de diferença, né? Genji Bruto, ele fez um deck com bastante Drop 1, né? Cara, eu vou bater um aí. Né? Eu não consegui... Eu tentei impedir essa jogada aí do ornitóptero, né? Fazer a guarnição Boros. E vamos devolver a montanha. É, ele tem muitos bichos pra bater, né? Então, esse construto vai bater, né? Então, nem adianta dar um Bolt aí. Não vou guardar esse Bolt aí. Vai que ele compra alguma coisa mais importante. É, ele deve ter feito daqui com bastante Drop 1 ali, pra explodir a mão o mais rápido possível. Sim, e aqui, pô. Então, agora... Agora eu não vou bater mais. Pensando aqui... Não, eu vou levar pra usar as fichinhas pra bloquear. As criaturas dele são barrão mesmo. Né? Não sei se ele usar Tog também, né? Então, vamos... Fazer o Battle Screech. Vamos recapitular o Battle Screech. E ganhar um Divida. Vamos destruir os bloqueadores aí. Ele passou pro Gigi Bruto. Porque o Gigi Bruto, se ele pagar 1, ele só pode ser bloqueado por criaturas com haste, né? Então, vamos blocar aqui. Vamos blocar aqui. Levar 5, vamos a 7 de vida. Provavelmente ele vai passar o marcador. Pra esse bicho. Beleza. É, ele tá 0 cartas na mão, então agora se a gente conseguir driblar essa board dele, a gente consegue ganhar o jogo, né? Vem um inspetor. Vamos fazer o inspetor. Então, aqui é jogar no bloco, né? Vamos ver se a gente... Parece que tá bem tranquilo o jogo, né? Apesar da vida baixa, né? A menos que ele compre 3 Galvanic Blast seguido, né? Então, cara, eu vou estourar aqui, porque se vier outro Trabem, eu faço ele. Não, não veio. Então, vamos passar, né? Vamos bater um. Então, eu vou blocar os dois Trabem, esse daqui. Vou bloquear um aqui. Já vou bater um. E o Bolt vai no Gengi Bruto aqui, né? E ainda a gente tem um Lightning X aqui. Megatec aí. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver a nossa última partida aí. Duas Manas. O que ele virou esse bicho? Pra equipar ali. Nossa, ele acabou de perder o bicho. Posso me suprir? É claro, hein? Ele pode ser bloqueado, beleza. É difícil a gente ver decks muito diferentes, assim, na liga, né? Na liga, a gente vê decks mais lineares, decks mais conhecidos. Aqueles top decks lá do Goldfish, né? Então, vamos dar o Bolt no Gengi Bruto aí. Vamos ver o que espera pra gente. Espera nada, né? Vamos dar o bloco duplo aqui. Que aí ele perde o germe e eu perco um trabe, hein? Estamos de boa. E aí ele tem uma na mão e agora a gente tem três. Claro que duas das três cartas na nossa mão é mana, né? Mas o jogo fica bem mais tranquilo agora. Vamos, eu acredito. É, ele fez o 4x4 aí, né? Lightning X aqui tá na mira do 4x4. Fazer agora em São Boros, comprando. Claro que vai comprar uma mana, né? Óbvio. Vamos bater com os papagaio aqui, voando. Bater dois. Dar o bait do trabe também, né? Que aí na hora que ele equipar o Flayer Husky, né? A gente consegue matar o Miren Force e ele perde as manas que ele gastou pra equipar, né? Frog Might, beleza. Ele deve equipar aqui, né? E o primeiro a gente deixa. Aí ele aqui por segundo. Aí a gente dá o Lightning X, descartando uma carta. Nossa, dava até quase pra pagar, né? Com a quantidade. Vai descartar o Bojuca, né? Que não acho que ele devolve os artefatos. Interessante que ele fica com os equipamentos na mesa, né? Então qualquer Batracoid se torna um bicho ameaçador, né? Prismatic que é a carta do jogo aí, né? Muitas cartas coloridas pra gente prevenir, né? Cara, eu vou bater três. Ele pode dar dois, três, quatro, cinco de dano. É, eu vou bater três aqui. Gostaria de comprar uma carta que não fosse mana, né? Né? Pra ver se a gente consegue voltar pro jogo aí, né? O jogo não tá ruim, né? Mas a gente não fez uma quantidade considerável de mágicas, né? Ele fez muito mais mágicas que a gente. A gente comprou muito mais lente do que ele. Beleza. Pra bater cinco. A gente vai a seis de vida. Prismatic funciona contra o Galvani, que aí não é uma carta totalmente morta, não. Mas é uma carta ruim. Hornitóptero. É, o jogo começa a complicar pra gente, hein? Guardião do Pacto das Guilhas, que é uma carta horrível também nessa match, né? Que é interessante você montar o deck baseado no meta, né? Esse não é um deck que tava no meta, né? Então, não é um deck que eu estivesse esperando enfrentá-lo hoje. Não é? Tal qual o deck de barreiras, né? O deck de barreiras também, que a gente perdeu o round 1, né? Não é um deck de meta, né? Digamos assim, não é um deck que a gente esperaria enfrentar, né? E aí, será que isso vai melar a nossa liga, né? Será que a gente vai fazer 3-2 e não vai fazer o nosso 4-1? O que será que vai acontecer? Porque não subestime, tá? Ah, umas cartas que não jogam e tal, Mas o deck é forte, né? Tem que pôr expressão. Né? Que aí você vê que perdeu as cartas e ainda continuou. Eu não tenho o que fazer, né? Sim. Cara, eu vou levar, porque se eu blocar, não... Não vai me levar a muito a lugar nenhum, não. Preciso dar um bom bloco aí, um bloco seguro, né? Claro que agora eu tô no range do Galvanic, né? Que eu não sei se ele usa, né? Ele usou bastante bicho. Isso a gente viu. Aí, ó. O Battle Screech. Que isso faz a gente voltar pro jogo, hein? Tá, o que eu vou virar aqui? Virar você... E dois pássaros mesmo. É. Que é o guardião faz pressão no Batracoide. E o Prismatic mata o Vault Scourge, né? E aí, como ele deve usar pouco land, né? Agora, tudo que ele comprar gera valor no jogo, né? Que os equipamentos também ainda pumpam, né? Os bichos dele, né? O deck é interessante. Divertidinho, né? Vai passar pro... Beleza, passou pro Antoptero. 4-4. Cara... Tô esperando... A mágica sua, não. Vambora. Vou botar esse Antoptero. Peraí que ele tem 9 de vida só, né? Peraí, 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 peraí. Agora que eu fui, peraí, só tem 9 de vida. Pera. Cancela. Desbloca, desbloca e desbloca. Peraí. Ele tem 9 de vida, né? Ele pode bloquear aqui e vai ganhar 1 de vida. Pode bloquear aqui, eu posso dar 1, 2, 3, 4, 5, 6 de dano. 6. Se eu comprasse o Bolt, eu ganhava, né? Ou é melhor jogar safe? Que o Prismatic não vai me... Não. Melhor... Não. Se eu comprar o Rally, é melhor blocar só com 1. Sim. Ele tem 9 de vida só. Então a gente consegue... Finalizar ele aí, caso... Venha uma carta. Ele tirou o bloqueador ainda. Melhor ainda. Bolt. O Rally também servia. É, é GG, mano. Infelizmente. Não foi pra Tor hoje. Ele bloca. A gente dá o Rally. Dá 3, 6, 9... Ah, deu. Não vou ficar jogando muita mágica. Deu. Como... Tem um ditado aqui no nosso grupo. PalperDF, né? Quem faz a conta é o bloqueador. Bati. Quem faz a conta é o bloqueador aí. Então vamos lá. Jogando contra a Finite aí, né? Vamos colocar os Shinerians pra matar os bichos dele. Os Electricary, porque eu vejo muita carta barra 1, né? O Lone Missionary pra tentar fazer um 2 pra 1, né? Nessa match, óbvio, os Guardiões fora e os Prismatic fora. Isso aí já tava escrito. Certo. O que a gente vai tirar? Eu vou tirar o Blivion Ring, que é lento, né? Três manas, né? Vou tirar o Blivion Ring. Eu subo bastante remoções aí. Aumenta em 5 remoções. Sendo que contra ele, os Shinerians conseguem tirar o Impositor Mir, né? Eu não vi Carapace Folger. Eu não vi Serpente. Então... É uma mão bem ruim essa aqui, na verdade. Cara, eu vou ligar. Aí a mão veio o contrário da outra, mas eu vou equipar. Shinerian a gente tá preso de 1, né? Porque aí a gente vai dando draw nele, né? Ele falou aqui que foi um jogo legal. Aí eu vou colocar que foi emocionante. E aí comentando aqui com ele que... Que eu gosto de Dex Hogs, eu também gosto, né? Vamos primeiro fazer uns vídeos mais comuns aí de Dex. Que a galera mais gosta de ver. E aí depois a gente pode trazer umas Brials alternativas aí. Um... Um Dex. O outro Shinerian. E cadê a mana vermelha? Não tem, não tem. Uma outra coisa que acontece também comigo. Devido a alguns problemas com correção de mana, né? Eu tô jogando com Mashed Barrens pra corrigir isso, né? Então eu tenho 9 fontes duais, né? E aí vai vir a fonte vermelha? Não vai vir, não vai vir. Primeira mão. Nossa, explodiu, hein? Podia vir a mana vermelha lá, hein? Nunca te pedi nada, Dex. Bora lá, bora, bora, bora. Mana vermelha? Manda vermelha em pé, hein? Montanha. Não, mas serve. Não, que mana. É o planeta. É, que aí próximo turno a gente tem o Shinerian pra matar o Miriam Força. Oba, que coisa... Eita, que a mão veio que veio do cara. É difícil segurar, a mão estourada, assim, de Affinity. Enganador de vida pra respirar, né? Vou matar o... Vou deixar o cintar aberto aqui. Pra poder cancelar, né? O Dreadion do Shinerians. Já que eu tenho outro na mão, né? Agora é difícil, porque eu ainda só tenho uma... Morri? Não, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8 de dano. Nossa, eu vou a 4 de vida. Nossa Senhora, Mãos. Porrada, hein? A mão do cara veio estouradaça. Não, não quero ver a Dreadion de um. Vem outro esquadrão rock. Claro que vem outro esquadrão rock. Fazer o foco no esquadrão aqui. Usabilidade, claro. Pegar os outros dois, né? Porque o jeito que... Tama aqui é capaz de comprar o outro. Vamos lá, vamos ver se dá pra virar ainda, né? Se ele não pumpar ali, acho que dá, hein? Acho que dá, hein? O sonho não está morto, não. Como eu falei, eu não vi Galvanic Blast ali, né? Ele pode usar, né? Nossa. 1 de dano em cada criatura que o componente controla. Eu tô a 4 de vida. É, acabou. Eu não tenho como. Porque o Eletricria ia matar esses dois, né? Porque a chance era isso. Mão estouradaça dele aí. Vai, contra essas mãos estouradas assim. Muito difícil. Se eu tivesse acesso à Mana Vermelha um turno antes, acho que teria feito toda a diferença, né? Cara, eu vi uma carta ali que dá 1 de dano em todo mundo, mas... Acho que não precisa. Vou colocar o Prismagic aqui. Tirar um Rally. Vai que venha a carta dele, né? Que a gente pode prevenir aí. Mas eu não quero muito também, porque eu também não quero 1.000 Prismatica aí na minha mão parada, ou inútil. É, uma mão meio meta também, né? Tá sem side, né? Mas veio o Graal, o Seeker. Consigo fazer o Seeker no 2, eu vou ficar. Tô no Play. Consigo fazer o Seeker no Droz. E no 3 eu consigo ter acesso ao Lut, intrigando o Seeker, né? E com essa mão aqui já consegue fazer o Battle Screech. Então, uma mão razoável. Então, vamos ciclar aqui logo. E vamos passar. Uma coisa interessante desse tipo de deck é que é um deck explosivo, mas é um deck que moliga muito, né? Ele não moligou nenhum jogo aí, né? Moliga muito no sentido que é um deck que tem pouco terreno, né? Então, é um deck que tem saídas pouco boas, né? Pra fazer o Seeker aqui. Eu não vi remoção do lado de lá, né? Então, eu espero que não tenha, não. Bota a corde, bota a corde. Desmo explosivo dos dois jogos aí. Mano. Contra esse top deck aí, contra essa mão God Hand dele aí, eu não sei se a gente consegue aguentar não, hein? Aí, na humilde aqui, ó. Fazer um Squadron Hawk. Três pra cima. Então, é, eu acho que o sonho acabou, hein? Que ainda veio o Eldinjar ali pra poder proteger o... Da remoção, né? Deu uma planícia aqui pra ter quatro mãos pro próximo turno. Não vou nem bater, né? É, não era pra ter pegado todos os Squadron Hawk, né, ô Rafael? Não, mas essa mão dele aí, eu chega... Me assustei. Joguei até errado aqui, ó. Como eu falei, a mão... Estupenda aí do cara. Vou bater com esse time aqui. É, vamos levar nove, né? É, e se ele comprar aquele sidezinho lá... A gente não vira esse jogo mais, não, hein? Compramos um Bolt, que... Não é a melhor carta por agora, né? Eu posso blocar aqui e dar o Bolt, matar esse bicho. Aí ele vai regenerar ele, né? Se aqui vai virar três, três, eu consigo bloquear o Batra Coit. E o Squadron Hawk eu bloqueei aqui, né? Então... Opa! Essa é a jogada. Vamos ganhar uma de vida aqui. E aí tem que jogar na retranca. Não dá pra usar o Sikia pra atacar, né? Não. E aí, uma carta. Ele compra a carta que dá um de dano em todo mundo. Porque... Pro oponente, tudo. Pra gente, nada. Então vamos tentar... Como eu falei, tentar ganhar a carta, né? O Bully é um deck de ganhar a carta. Enquanto a gente ganha a carta do oponente, a gente continua vivo, né? E ganhar de uma explosiva dessa aí, não é brincadeira, não. Não é fácil, não. Tem que rebolar muito. E sorte, né? Sorte sempre tem que ter, né? Eu consigo parar o Mirenforcer no turno, né? E ele, se o Eldinjar, vai regenerar esse Enforcer aí. Ele deve estar pensando... Talvez se equipar o Flyer Husky em alguém, né? Se equipar no Mirenforcer... Vai ficar ruim pra gente, porque equipou no Ginge Broto. É até bom isso aí. Ele não deve bater com os Batracórdia, então... Com o que ele vai bater? O que ele está planejando? O que está dentro dessa mente maquiavélica aí do nosso oponente? E aí? Será que... Vamos finalizar esse jogo. É, ele só bateu, né? Um, dois... Cara, não vou gastar o Bolt, não. Vou deixar, né? Esperar, vai que eu compro... Alguma coisa que valorize esse meu Bolt aí. Nossa, Bojuka. Talvez era pra ter tirado. Melhor que o Eldin. Se fosse um Eldin, a gente estava bem no jogo. Montanha. Vou pensar aqui. Acho que eu vou dar o Loot, hein? Pra tentar achar alguma coisa, né? O Bojuka e o Squadron Hawk são dois altos pro Loot. Que ele está esperando a cartinha lá. Ele está esperando a cartinha que dá um de dano nos meus bichos. Se ela vier, é GG, velho. E se eu achar um Sheneryganz aqui, ajuda também. Descartar o Mojuka. E o Redi pra voltar pro jogo, né? Cara, eu acho que eu sou jogada. Não, ele pode blocar com o Batracord, né? Não tem o que fazer. Se eu bater com o Seeker, eu consigo, ele vai blocar aqui com o Impositor, né? E com o Batracord, ele dá seis de ataque. Eu dou o Bolt com o Batracord, mato o Impositor, eu perco o meu Seeker, e ele regenera e... e depois. Depois eu fico à mercê do cara, né? Só que eu tô à mercê muito da cartinha lá dele. Se eu fizer recapitular o Battlescrete, ele bloqueia do... regenera e perco o meu Seeker. e ele não perde a nada. Nesse caso aqui, pelo menos, o Impositor, o Batracord, e o Jarro, ele morre, ele perde, né? Então, acho que é isso aí. Tem o Redi também. O Redi dá dois. Então... Eu posso dar o Redi e o Bolt, hein? Então, eu vou bater assim. Eu vou ganhar uma vidinha, né? Se ele não blocar também, a gente pensa aí o que fazer. Não, se ele não blocar, o Battlescrete já captou. Acho que é isso. Por que que eu fiz isso? Porque tem que ser agressivo aqui, porque... Se eu continuar nesse jogo na retranca aqui, ele vai comprar a cartinha que dá um de dano em todos os meus bichos e eu vou perder, entendeu? Se ele blocar só assim, eu tô feliz. Rapaz, aqui a gente adivinha a jogada do cara, velho. Dá um Bolt no Batracord. E aí eu não perco o Seeker, né? Eu ganho 5 de vida, não perco o Seeker. Ele vai perder o Eldinjar. Porque, como eu falei, se ele regenerar o Batracord, o Batracord sai de combate, tá? Como regeneração é uma habilidade que foi descontinuada do Magic aí, talvez ele não saiba disso, inclusive, né? Mas já aconteceu no outro jogo, era pra ele saber. O Batracord vai ser regenerado, né? Beleza, ele saiu do combate, agora a gente dá o Rally pra salvar o Seeker e ganhar mais vida ainda. E aí, ó. Pronto, agora tá uma 15. Não tô à mercê da caixinha que dá um de dano em todo mundo. Eu acho que ele esqueceu do R-Generação, né? Porque pra gente foi excelente, né? Ele perdeu o Impositor, né? Já batei com todo mundo. Vou levar. Claro que leva. Porque agora... Outro Seeker, né? Não, mas agora é a hora do Battlescrete, né? Fazer o Battlescrete. A gente faz o Battlescrete, ativa o Seeker pra ganhar vida, né? Ele tá batendo 6. E aí a gente vai ganhar 4 de vida. Espero que seja o suficiente. Pronto. Ele bate 4 e ganha 4 de vida. Então ele vai bater 7, né? E também tentando minar a vida dele, né? Porque o outro jogo vocês viram que a gente ganhou, quando nos assustou, o cara tava nova de vida, né? Então vamos lá, né? Vamos ver aí qual draw que ele vai dar. Agora ele podia dar um draw em land aí, né? Já comprou muita carta que não era land aí. Podia ser um land agora, né? Pra ajudar a gente. Não, não. Podia não. Podia não. Ajudar? Ajudar não. Não, não, não. Ajudar não. Bloqueável. Bloqueável não. Bloqueado somente por criaturas com haste, né? Vou bater 4 livre aí. É, eu vou blocar. Na posição que eu tô, ele perder carta, pô. E assim, eu não fico tão à mercê daquela cartinha que dá um de dano em todo mundo. Mas tamo junto, rapaz. O rally já foi. Que a gente vai tentar ganhar no Seeker. Aí, ó. Mano, fazer o Seekerzinho aqui. Ah, ele nem ferro, hein? Eu vou levar 4 aí. Fazer o Squadron Hawk. 4 pra não. Eu vou deixar isso aqui na mão. Ele comentou aqui no chat que ele não lembrava que saía de combate. Então, vamos bater aí. Tem o Seeker. E aí, próximo turno, a gente consegue fazer o Battlescrete, recapitular. E o Seeker grandão aí, ganhando vida e batendo porradão, hein? Porque esse é um diferencial de decks explosivos, né? Eles não conseguem voltar pro jogo, né? Miniforce era um pouco ruim, né? Não vou negar, né? Se ele tem que pagar pra ele ficar emboqueado, né? Se não, o Passor já tá lá na frente, ó. Se ele bater 5, a gente vai ganhar 8 agora. Se eu comprar uma mana, a gente vai ganhar 10. Não, comprou o Bolt, melhor ainda. Nossa, muito melhor. Agora acho que é GG, velho. Eu vou fazer o Battlescrete. Opa, vai dar mais aí. Fazer o Battlescrete. Entrigar os Seekers. Aí a gente vira. Faz outro, recapitulando o Battlescrete. Os bichos vão ficar 4x4. E a gente vai bater dando aquele Bait, né? Que aí o cara vai pensar, ah, eu vou trocar aqui, não sei o que e tal. E a gente dá o Bolt no bichinho dele aí. Low Quality Bait aí, ó. Fazer o Bolt no bichinho dele aí. É, ele falou aqui GG. Ele foi eletrícanal. Será que a gente vai aparecer lá? Vou falar aqui com ele que o jogo tá sendo gravado. Né? Ele falou aqui, vai dar uma olhada aí no canal. Vamos ver que o senhor só... Se eu mando aqui pra ele o link aqui agora. Né? Rapidão aqui. Vamos ver que eu vou mandar aqui. Que divulgação é sempre bom também, né? É bom pra todos nós, né? E aí eu vou olhar o canal dele, com certeza também. Vamos... Vamos prestigiar aí as pessoas. Mandei aí o meu canal pra ele. Não, acho que não. Eu não sei, não sei nem... Muito fazer essas coisas. Mas, acho que sim. Acho que foi. Agradecer ele, né? Tente-se. E vamos finalizar o jogo, né? É, ele se inscreveu no nosso canal aí. Mais um inscrito aí. Um inscrito estrangeiro aí. Eu vou... Verificar o canal dele também. O canal dele aí é... Cadê? 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 Snapbolt. Né? Então, vamos se inscrever aí também no canal dele. Ele é um... É um... É um canal que provavelmente deve usar... Decks mais alternativos aí, Hulk. Sim. É, ele se inscrevendo aí. Ajuda já também a divulgar, né? Snapbolt. É, muito bom o jogo aí. Emocionante. E ele comprar a pétala de lótus. Agradecer. É sempre bom ser cordial também, né? Ainda mais quando o oponente está disposto a isso. Né? Então, agora vem aqueles... Finalmente aí, né? Finalizamos a nossa liga. Fizemos 4-1, tá? De Boros Bully. Então, o que a gente ganhou fazendo 4-1? Eu ganhei 120 playpoints, né? Eu paguei 100 playpoints para jogar. Então, eu ganhei 120. Então, eu ganhei 20 playpoints a mais. Eu ganhei 2 qualifier points, que servem para entrar em torneios especiais, que a inscrição é geralmente 40 qualifier points, né? Então, é muito qualifier points. Inclusive, a liga que a gente está hoje, né? Hoje é dia 12 do 4. A nossa liga acaba dia 15 do 4. Quando acaba a liga, né? No dia 15 do 4, todos os qualifier points zeram, tá? Então, quando está no final da liga, nem adianta tentar farmar, né? Ou buscar conseguir essa quantidade de qualifier points, tá? E ganhamos 5 baús aí, né? Que aí vem de cada um, né? Quem quiser abrir os baús, abre. Vem playpoints dentro desses baús, né? E cartas aleatórias, né? Cartas raras ou míticas aleatórias aí, né? E aí pode ser bom e pode ser ruim abrir esses baús, né? Tem gente que prefere vender e tem gente que não. Tá, Martinez, e se eu preferir vender os baús? O que que isso faz? Os baús, eles valem em média 2.16 ticks, tá? Então, em média 2 ticks, né? Então, daria uns 10 ticks aqui, né? 11 até, né? 11 ticks, mais os 120 playpoints. Então, eu recebi o que eu tinha pago na liga, né? E ganhei 20 playpoints de bônus, mais os ticks do baú, né? Então, agora vamos voltar ali pro deck pra gente fazer umas considerações finais aí, né? E a gente fazer um feedback do deck aí, o que que foi bem, o que que foi mal, o que que mudaria, o que que dá pra mudar, o que que não dá, tá? Tá? Vamos achar o deck aqui e tá aqui. Então, beleza. Temos aí, ó, o nosso Boros Bully, né? Então, pra liga de hoje, desse atual momento do pauper, eu achei o deck muito forte, tá? A gente fez 4-1, que é um resultado exemplar, tá? Não ache que, ah, o melhor é só o 5-0. Não, gente. O 5-0 é quando você dá muita sorte nas matches também, tá? Não é só skill play, que às vezes você joga bem, zica um jogo, tem um azar aqui e outro ali e não consegue fazer o 5-0, né? Então, pra fazer o 5-0, você tem que ter bons draws e boas jogadas, obviamente, né? Mas o 4-1 é um resultado excepcional, como eu falei. A gente ganhou o que eu paguei na liga, mais 20 playpoints e mais 5 baús, né? É um resultado que eu fico bastante feliz já. Pra mim é uma vitória aí, né? Então, falado um pouco sobre a liga, como que ela funciona, o que que é, vamos ao feedback do deck aí, né? Então, ele é um deck que se comportou exemplarmente aí, tá? O que que eu poderia mudar aí? Slots flexíveis no deck, talvez, né? O Sacred Cat, que ele é uma carta meio mais ou menos, né? Contra o Stomp, ele é uma carta que faz diferença. Contra o Burn ali, caindo no 1, você vai ganhar 1, 2 de vida com ele ali, que faz muita diferença contra o Burn, né? Então, ele talvez, o Lightning Axe, que foi a opção que eu optei, tá? É a opção que eu optei, foi a opção que eu decidi, né? Que eu escolhi pro deck, ao invés do Flameslash, tá? O Lightning Axe, ele tá aqui, única e exclusivamente por causa do Gurmag. Porque tirando o Gurmag, tudo que o Lightning Axe mata, o Flameslash mata. Mata, mata Palacente, né? Mata o Monarca, mata o Mercador, mata tudo que o Lightning Axe mataria, né? Menos o Gurmag, né? Claro que as criaturas grandes do Stomp, que a gente enfrentou 2 aqui nessa liga, né? Também o Lightning Axe faz um bom trabalho, né? O mix de 2 Jorn e 1 Oblivion Ring eu gosto, tá? Ao invés de usar 3 Jorn, né? Porque aí você tem um Oblivion Ring ali, um pouco mais versátil, né? Também gostei disso, achei que foi muito bom, né? Eu acho que talvez o que eu trocaria na lista é um Sacred Cat e um Guardião do Pacto das Guildas pelo momento atual da liga, tá? Que eu não vi tantos decks que precisariam disso. Talvez eu tiraria esses dois e colocaria mais 2 Flameslash. Que nessa liga a gente pegou muito deck com bicho, né? Então o Flameslash funcionaria contra o Monoblue, funcionaria contra o deck de Barreiras que a gente perdeu, funcionaria contra o Stomp. Então, funcionaria até contra o Affinity que a gente acabou de jogar, né? Então, talvez essa troca que eu faria aí pro deck, tá? O Side eu achei exemplar, tá? A gente não usou os Livno 3, porque a gente não pegou nenhum Mirror, né? Nenhum Mirror não, a gente não pegou Boros Monarca, né? Contra Boros Monarca eu gosto de pôr o Livno 3 ou no Mirror se eu vier o Campo do Luminarca, né? Tirando isso, todas as cartas do Side foram usadas na match, tá? Então mostra que o Side tá bem sólido e bem responsivo, né? E tem o Bojuka também, né? Eu gosto que é uma trick, né? É um Lend a mais ali. Em alguns jogos eu até esqueci de tirar esse Bojuka pós-Side, né? Que vira uma carta Coringa muito forte do deck, né? Que às vezes o problema do Bully é Side A, né? Que tudo seu é importante contra várias matchs, né? Então o Bojuka como Coringa de Side aí também pode ser uma boa pedida aí, uma boa estratégia pra vocês usarem, né? Então, no mais, é isso aí o deck, galera. Espero que tenham gostado da liga. Fizemos um excelente resultado, né? 4-1 aí é uma coisa que me deixou muito feliz, tá? Espero que chegaremos logo no tão sonhado 5-0. Tá lá, ó. A primeira liga de Elfes foi 3-2. Agora 4-1. A próxima liga com o próximo deck aí tem que ser 5-0. Já tá escrito isso, né? Mais uma vez, agradecendo todo mundo aí. Não se esquece de se inscrever no canal, tá? Deixar o joinha aí, o curtir. Coloca um comentário aí pra eu ver que o meu trabalho tá sendo agradável pra vocês. Comentem dicas aí, o que vocês acham. O aparato técnico, ele ainda é meio improvisado aqui. A minha câmera é uma câmera improvisada. Eu tô tentando melhorar alguns aspectos técnicos do vídeo aí pros futuros, né? E eu espero que tenham gostado, galera. Então, falows!